Agora o conhecimento sobre biotecnologia tem endereço certo, é o blog Biotecnologia do Senar Brasil, lançado em parceria com a CNA e com o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, CIB. O novo ambiente virtual terá conteúdos variados sobre o assunto. Vamos saber mais? Mas para isso eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico do Senar Brasil, Rafael Diego da Costa, que está à frente então dessa iniciativa. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lara, e bom dia a todos que nos assistem. Então, conta para a gente o que é biotecnologia. Bom, para ficar mais claro para o produtor, a gente pode entender como biotecnologia um conjunto de alternativas tecnológicas que são produzidas com base científica que tem o objetivo principal de melhorar condições de plantas, melhorar condições de organismos, micro-organismos, para que a gente possa trazer mais eficiência para a forma de produzir na nossa agropecuária, da forma de nós produzirmos alimentos. Isso tudo é aliado com o que a gente consegue ver no campo, onde a gente consegue ver plantas de soja resistentes a alguns ataques de insetos, algumas variáveis que são também resistentes à seca, alguns tipos de culturas que são mais propícias para o clima que é o clima aqui do Brasil, que vem de fora. Toda essa adequação tecnológica, ela vem através da biotecnologia. É o que mudou, foi uma das últimas revoluções, digamos assim, que ainda está em andamento, que é a biotecnologia. Exatamente. Ela já vem há algumas décadas, tanto é que quando a gente vê tudo que a biotecnologia influenciou, realmente a gente chega à conclusão de que foi uma das revoluções mais grandiosas da nossa agropecuária, principalmente aqui a agricultura tropical. Se a gente comparar que antigamente a gente produzia ali 60 milhões de toneladas de alimentos, e hoje a gente está produzindo ali, passando já de 250 milhões, graças à adoção de tecnologia. Isso aumenta de mais de 250% na forma, quantidade de alimentos produzidos. Quando a gente compara com a nossa área, a área aumentou ali cerca de 50% ao longo desses anos. Então a gente vê que a utilização dessas práticas aliadas à biotecnologia só traz benefícios para a nossa agricultura, só traz benefícios para a quantidade de alimentos que estamos produzindo, e dessa forma também traz benefícios para o agricultor tocar o seu negócio. Está certo. Agora, Rafael, vamos mostrar então um pouco do blog. Primeiramente, de onde surgiu a demanda por um blog sobre esse assunto? Como é que surgiu essa ideia? O objetivo de um blog, Marcelo, é transmitir informações atualizadas em tempo real e o mais rápido possível para o nosso público. Então surgiu da necessidade de a gente já ter, há um certo tempo, várias práticas, várias tecnologias disponíveis e já sendo usadas por vários produtores, mas surgiu de um gap que existe em disseminar essa informação tecnológica para outros e tantos outros produtores. A gente entende que transformar isso num blog, onde a gente pode concentrar o papel de especialistas que estão trabalhando no assunto, depoimento de produtores que já utilizam essas boas práticas de produção junto com a biotecnologia num lugar só, onde temos eventos, vários eventos acontecendo também simultaneamente e outros parceiros do Senar ajudando a colocar esse conteúdo num lugar só, fica mais fácil disseminar esse tipo de informação que é importante, que tem que chegar na mão do produtor. Agora, Rafael, então vamos mostrar até na tela aí um pouco do blog, dentro dessa página inicial, fala um pouquinho mais como é a estrutura desse blog. A estrutura, o blog segue uma ordem cronológica, são publicações que são realizadas semanalmente, com conteúdo técnico, exclusivos, a respeito de boas práticas de produção e tecnologia BT também, além de outras tecnologias que são utilizadas. Nós temos também, ali mais abaixo, as redes sociais, onde são acompanhadas as principais notícias. temos os vídeos também, que são vídeos carregados com temas de sala de aula, onde é explicado passo a passo cada tecnologia, como o produtor pode adotar, quais são as dúvidas que ele pode ter. Tem um espaço também do Twitter ali para o produtor ou a pessoa interessada colocar a sua dúvida, colocar a sua pergunta, para a gente colocar também no grupo de especialistas, para que essa resposta possa vir o mais rápido possível. Então, a gente vê que o blog é um espaço de interação, de comunicação e de informação para toda a sociedade, para todos os produtores que quiserem saber um pouco mais sobre a biotecnologia e essas boas práticas de produção. E o portal tem um público-alvo específico? Marcelo, apesar de que a gente vê no campo que os produtores, como os agricultores, produtores de milho, produtores de algodão, são os mais propícios a utilizar essas boas práticas de produção, essas informações são para toda a comunidade do setor produtivo rural, seja a base científica, seja a base trabalhadora, seja a base de produtores, ou pessoas que estão ligadas também ao sistema de produção, seja na produção de fibras, na produção de energia, na produção de alimentos, ou seja, todo mundo do setor produtivo tem interesse nessas biotecnologias. Porque mais para frente eu vou falar um pouco também, vai ser mais interessante a gente poder entender que a biotecnologia está em tudo. Como a gente explica o fenômeno do aumento da produção de alimentos na agropecuária brasileira, a gente vê que a adoção de tecnologia, independente do tamanho do produtor, independente da cadeia produtiva, a gente com certeza está linkado diretamente ao sucesso e principalmente à competitividade da agricultura com o uso dessas práticas tecnológicas. Agora, que tipo de conteúdo pode ser encontrado, então, no novo espaço? Vamos ter uma ideia geral dessa questão aí, que você falou dos vídeos e tudo mais, né? Esses conteúdos são produções de quem? Como é que funciona isso? Isso é uma parceria do CIB, do Conselho de Formações Biotecnológicas, da CNA e do SENAR, que a gente traz esse conteúdo, são especialistas, grupos especialistas, que tem os pesquisadores da Embrapa, temos professores de universidades federais, estaduais, institutos de pesquisas também estaduais, que contribuem para dizer o que são as tecnologias, o que são áreas de refúgio, o que é o refúgio estruturado, como fazer, como adotar, por que eu tenho que usar uma semente certificada, o que é um organismo geneticamente modificado, o que é um transgênico, o que isso tem a favor, o que isso tem a contra, ou o que isso pode impactar positivamente na minha forma de produzir alimentos. Então, são vários especialistas que são reunidos a partir desses temas e das seis práticas de produção que a gente tem como boas práticas agronômicas de produção. Verdadeiramente falando, são boas práticas agronômicas, eu vou ser mais claro que isso, são práticas que o produtor pode utilizar uma semente certificada, pode usar uma área de refúgio, pode utilizar uma rotação de cultura, pode utilizar uma maneira de integrar de pragas, tudo isso em prol do quê? Em prol da produção de alimentos, em prol, no redução de custos, com a utilização de produtos químicos, para você quebrar também a questão de doenças que a gente, a nossa Grupo Ecuária Brasileira, nesse clima tropical, ela é muito afetada por doenças de insetos, doenças também de vírus e bactérias. Então, quando a gente utiliza a rotação, quando a gente utiliza uma maneira de integrar de pragas, quando a gente utiliza a adoção dessas boas práticas, esses especialistas estão mostrando para os produtores que é possível produzir com forma mais eficiente e com custo mais baixo. Tá certo, Rafael. Como funciona essa parceria da CNA com o CIB? É uma parceria estritamente técnica, que o objetivo principal é disseminar essa tecnologia que a gente vem dizendo. E também auxiliar o produtor, principalmente os agricultores, produtores de milho, produtores de algodão, a manter as características que foram os ganhos da biotecnologia, os ganhos em genética, o ganho em qualidade, o ganho na qualidade das variedades que são utilizadas para que a gente não perca isso utilizando a tecnologia de forma errada. E o que são boas práticas agronômicas? As boas práticas agronômicas, elas são tecnologias, são princípios básicos de produção que elas envolvem seis passos diferentes. começando pela dessecação antecipada, que é aquele momento do produtor tente preparar o terreno para a próxima cultura que vai vir. Ou seja, é o momento da gente poder esgotar ali a questão das pragas que já existem na cultura, realizando uma dessecação no material vegetal que já existe. Porque esse material vegetal, Marcelo, se a gente deixar na propriedade, ele vai servir de alimento para pragas e doenças e levar isso para a próxima cultura. E se o produtor faz essa dessecação antecipada, normalmente 30 dias antes do plantio da próxima cultura, ele vai favorecer também uma cobertura para o seu solo, vai proteger o seu solo, vai manter a umidade do seu solo e dessa forma isso vai ajudar também a próxima cultura que vai vir. Temos também o uso de sementes certificadas, que são sementes que são pesquisadas, as certificadoras, as empresas que pesquisam sementes, elas são fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E existe uma garantia de vigor, existe uma garantia de eficiência do material genético presente naquela semente certificada. Então aqui a gente traz o objetivo que é mostrar a importância de usar semente certificada para o produtor, deixar de lado um pouco sementes piratas, que apesar de mais baratas, ela não traz essa garantia para o produtor do potencial que é que aquela cultura vai poder ter lá no momento dele colher. Então pode ser mais barata no começo, mas é algo ilegal que não traz garantias e pode trazer mais transtornos futuramente para os agricultores. O tratamento de semente, que é um passo muito importante também, é o primeiro contato que aquela semente vai ter com o solo, com água, para poder desenvolver o seu embrião. Então são os primeiros cuidados que a gente tem que ter nessa fase. Área de refúgio, que é área de refúgio que mencionar também a tecnologia BT. A tecnologia BT, o produtor ouve muito falar disso, aquele produtor que não sabe ainda, é uma tecnologia que é uma bactéria que está disponível no solo, a Bacillus tosingensis, que ela faz, ela agride naturalmente alguns tipos de pragas como as Lepidópteras, a ordem Lepidóptera que é das mariposas e das borboletas. Ela interage nessas lagartas, fazendo com que a lagarta pare de comer a cultura e consequentemente essa lagarta venha a morrer. Então é uma tecnologia que é bastante importante, já está presente em várias variedades, em várias culturas, principalmente no milho. Uma tecnologia bastante importante que assegura então que a gente possa combater essas pragas de uma forma mais eficiente, mais natural, reduzindo assim a quantidade de produto químico que a gente utiliza, como por exemplo inseticidas. E a área de refúgio é uma área que a gente é trabalhada junto com as tecnologias BT, para segurar com que a gente não produza insetos resistentes à tecnologia. Se a gente utilizasse vários tipos de lagartas, essas lagartas comessem apenas as plantas de milho, por exemplo, que tem a tecnologia BT, a gente ia acabar fazendo uma pressão, seleção natural, uma pressão muito grande para que a gente tivesse lagartas resistentes. Então a gente trabalha com a tecnologia de refúgio para a gente misturar lagartas que são resistentes com lagartas que não são resistentes e dessa forma a gente conseguir assegurar essa tecnologia por mais tempo. E o controle de plantas daninhas e voluntárias, que é um passo muito importante, porque se a gente vai trocar de uma cultura para outra, fazer a rotação de cultura e não elimina as plantas daninhas, essas plantas daninhas vão competir por água, vão competir por espaço, vão competir por nutrientes, com a principal cultura que o produtor vai fazer mão ali na próxima safra. E o monitoramento de pragas para finalizar, que é juntar tudo isso numa gestão de você entender a sua lavoura, entender a sua necessidade, fazer o manejo integrado de pragas, que o objetivo não é só utilizar o produto químico para controlar, mas para fazer também controle biológico, outros tipos de controle que de certa forma integradas, vai acontecer o cinegismo e dessa forma a gente consegue reduzir custos reduzir impactos ambientais e dessa forma favorecer o bolso e a lucratividade também do negócio do produtor. Então, Rafael, você destacaria mais alguma tecnologia que você colocou aí? Agora, como fica o desenvolvimento social e econômico do setor agropecuário com o uso da biotecnologia? Esse é um fator muito importante porque quando a gente compara os dados da nossa agropecuária, principalmente levando em conta os dados do censo agropecuário, a gente tem três fatores mais importantes que traduzem o sucesso da nossa agropecuária, que é o fator terra, fator mão de obra e o fator tecnologia, sendo que o fator tecnologia é responsável por 68% de todo esse fator, de todo esse sucesso, seguido pela mão de obra de 22%. Então, o que isso significa, Marcelo? Significa que com o passar do tempo, quanto mais o governo brasileiro, quanto mais a iniciativa privada, a gente poder investir em tecnologia para agropecuários, os resultados serão muito maiores do que a gente não investir em tecnologia. Isso prova porque recentemente com essa crise que a gente teve no país, onde vários setores estavam mandando embora empregados, não estavam contratando mais pessoas, a agropecuária estava ao contrário. Ela estava puxando realmente, tirando o Brasil dessa situação, contratando mais pessoas, aumentando o número de postos de trabalhos, porque a gente estava crescendo. E o fator determinante para esse crescimento foi o uso da biotecnologia e de outras práticas tecnológicas também. Rafael, então vamos reforçar aí o endereço do blog para quem quiser acessar, ter mais informações? Produtor que tiver interesse em mais informações para acessar nossa sala de aula, nossos vídeos, nossos palestras, pode entrar no site do Senar, senar.org.br e acessar ali dentro o blog da biotecnologia para que possa fazer uso de todas as informações e traduzir isso para dentro da sua propriedade, para o seu dia a dia, para o seu trabalho que é executado. Tá certo. Eu agradeço a participação do assessor técnico do Senar Brasil, Rafael Diego da Costa. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos.